Joãozinho em casa com o pai assistindo TV, o pai pergunta Um mais um? Joãozinho responde ao pai Não sei O pai diz A burrice vai te matar Joãozinho pergunta ao pai Pai, se encontrar dois envelopes no caminho, um de 5 mil e outro de 10 mil, qual é que você levaria? O pai responde É claro que levaria o de 10 mil E o filho responde Seu burro, por que não leva os dois para ter 15 mil? A pobreza vai te matar, misera!